Música Pelo menos três avenidas começaram a ser preparadas hoje para receber as faixas exclusivas para ônibus. Marcos e Francisco moram na Ponta Negra e trabalham na Cidade Nova. Todos os dias o percurso de ida e volta dura em média duas horas. Com a implantação da faixa azul, esse tempo pode diminuir. Vai melhorar sim, porque aqui o movimento é muito grande, né? De carros. E o ônibus tira muito esse fluxo de veículos. Vai melhorar bastante, né? Porque favorece a gente, né? Pega o trânsito todo dia, assim. Trânsito meio louco. Segundo a SMTU, a Avenida Max Teixeira e a Noel Núteus devem receber a sinalização ainda na madrugada desta quarta-feira. A faixa é exclusiva para os ônibus articulados e deve seguir o mesmo padrão já adotado na Avenida Constantino Nery. Nós estamos estudando outras vias. Isso é para atender principalmente a Lei 12.587, que obriga os municípios a priorizar o ônibus no viário da cidade. Mas o sistema ainda tem defeitos para alguns passageiros. O problema é a questão das duas paradas, né? Acaba indo o ônibus para lá e essa via aqui também, por conta de ter paradas como essa, Então fica duas mãos na realidade de ônibus e uma para trânsito. Outro ponto é aqui na Avenida Torquato Tapajós. Assim que as obras das plataformas ficarem concluídas, a faixa azul deve chegar por aqui. E com isso, as linhas que saem dos terminais da Zona Norte terão praticamente todo o itinerário em faixas destinadas aos ônibus. Deveria ser algo mais organizado, mais pensado, porque já causou muitos problemas, está causando muitos acidentes, né? Negócio de faixa azul, calor aí, o trânsito desgramado. É muito estreita a rua, pô, não tem condições não. E vamos ao vivo à Avenida Humberto Caldeirar, o filho, com a André Araújo, conversar com a repórter Priscila Gama. Boa noite, Priscila. Motorista vai ter tempo para se adaptar a essas mudanças por aí? É, Marcela, os motoristas vão ter um prazo de 30 dias para se acostumar com a implantação da faixa azul na Torquato Tapajós e aqui na Avenida Humberto Caldeirar. O motorista que não cumprir a regra vai ter dor de cabeça porque a multa é considerada gravíssima no valor de R$ 191,00 com perda de 7 pontos na carteira. Lembrando que essa faixa é semi-exclusiva aqui na Avenida Humberto Caldeirar, ou seja, o condutor que precisar acessar algumas ruas que cortam a Avenida, ele pode acessar a faixa desde que ele faça a conversão, ele não pode ir até o final da faixa. A sinalização deve ser finalizada na madrugada desta quarta-feira. Caso o condutor não precise acessar algumas ruas que cortam aqui a Avenida, ele não pode acessar a faixa azul. Fora isso, é claro que a faixa é apenas para os ônibus articulados. Marcela, eu volto com você aí no estúdio. É da confusão, né Priscila? Obrigada. Priscila Gama, ao vivo lá da Avenida Humberto Caldeirar, na zona centro-sul aqui da capital. E um acidente no início da tarde de hoje, envolvendo quatro carros, deixou uma mulher ferida. Foi na Avenida Torquato Tapajó e segundo testemunhas, um outro veículo teria causado a batida. Mas o motorista fugiu do local. O trânsito ficou congestionado na via durante uma hora. E também hoje à tarde, um acidente na Avenida Altais Mirim, lá na Zona Leste, deixou o trânsito congestionado. O acidente foi por volta de uma da tarde. A motorista do veículo sofreu ferimentos leves. No que ela estava trafegando aqui na via, ela foi fechada por uma alternativa desses laranjas. No que ela fecha, no que ela é trancada, ela vem pela lateral, só que a via está muito estreita porque esses carros estão acionados em regular aqui. Acaba que estreitou demais, ela acabou colidindo e acabou capotando. O carro ficou emborcado em uma das faixas da avenida no sentido bairro centro. O trânsito ficou congestionado e agentes do Manaus Trans orientaram os motoristas. A Altais Mirim é uma das avenidas com o maior número de acidentes na capital. Em instantes, alimentos com prazos de validade vencidos são apreendidos em distribuidora da Zona Sul de Manaus. E ainda preso, trio suspeito de furtar mercadinhos e até a casa de um coronel da PM. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto